Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, trazendo um vídeo para vocês aí de traje, tá? Esse vídeo é mais uma dica de como você fazer seu traje, galera, para você não ficar passando frio. Lembrando, o frio, ele prejudica demais a sua vida, né? Então, vamos nessa, galera. Eu vou dar dicas aqui. Vamos começar com os iniciantes, tá, galera? Muita gente me pediu dica aí de peças de roupa, mas os iniciantes, às vezes, deixam passar despercebido um detalhe aqui e outro ali. Então, vamos começar aqui. A gente vai no alfaiate, a gente começa aqui em chapéus, né? Assim, galera, tem algumas especificações no próprio catálogo, tá? Então, eu vou dar dica de como vocês observarem isso, fechou? Aqui, a gente escolhe o chapéu e quando você clica X para selecionar, né? Ele vai falar sobre o chapéu. Então, vocês têm que procurar algo quente, né? A gente tem quente, levemente quente e razoavelmente quente. Esse aí mesmo, ele é razoavelmente quente, tá? Então, você vai começar a perceber isso nos casacos. Você vai perceber isso também nas blusas, luvas, calças, né? E você vai juntando as peças ali, tá, galera? Para que você venha fazer um traje quente e não venha passar frio. Porque tem pessoas que estão reclamando do frio, mesmo estando com as roupas, né? Mas você tem que fazer uma combinação top, senão você vai passar frio e vai precisar estar comendo toda hora aí. Que é bem chato, diga-se de passagem. Essa semana, a Rockstar deu casacos, né? De graça, galera. Ela deu um ticket de casaco de graça para você escolher. E eu vou falar aqui, se você ainda não pegou o seu, eu vou mostrar o casaco mais quente do catálogo. Como vocês podem ver, ó, usando o mesmo método, ó, levemente quente. Use com outro item quente para proteger-se do frio. E no catálogo, essa semana, o casaco mais frio, galera, que está tendo é esse daqui, tá? É, gabardina, né? E, cara, você tem a opção de pegar de graça, ó. Quente, quente demais para temperaturas elevadas. Use com outros itens quentes para se proteger do frio. Então, se você tem o ticket ainda, né? Ou se você tem condições de dinheiro, compre essa gabardina, que é um dos casacos mais quentes do catálogo essa semana. Beleza, galera? Então, dito isso, você já sabe como montar o seu traje, tá, galera? Assim, é... No meu caso, eu não dou preferência para aparência, né? Porque esse traje está bem robusto. Muitas pessoas não vão curtir, mas é um traje super quente, né? O frio, ele atinge diretamente a vida, fôlego e olhos da morte, quando você está com muito frio, né? Então, assim... No meu caso aqui, cara, eu vou dar preferência aí, né? É... Para traje quente, tá? Mas eu vou passar também aí um traje mais, né? Menos robusto também, tá, galera? Então, esse é o meu traje. Eu já dei a dica de como fazer, né? Como combinar as peças, olhando ali as especificações. E para você que quer esse meu traje, é... Você vai precisar do Gus, porque o Gus é que faz algumas peças que eu estou usando. Principalmente esse casaco todo peludo, tá? Você encontra ele no Gus. Você vai precisar de uma pele de urso cinzento. Uma pele de urso perfeito, tá, galera? Você também encontra ursos aqui, ó. Onde eu marquei aí, ó. Em tal treze aqui, tem bastante urso cinzento. Pele perfeita, você esfola o animal, vende por o Gus e depois compra esse casaco que eu estou usando, que é quente, quente, quente. Fechou? É... A gente vai precisar do Gus também, porque eu estou usando uma abraçadeira que só pode ser feito nele. Fechou, galera? Bora para as peças, então. As peças do meu traje... É... Vamos começar aqui pelo chapéu. Lembrando, galera, você pode fazer o traje do jeito que você quiser. Desde que você preste atenção... É... No que esse chapéu ou essa peça, ele pode te oferecer no frio, né? Tem uns que, que nem eu falei anteriormente, quente, levemente quente e razoavelmente quente, tá? Então, nem todas as peças são quente, né? Algumas são levemente e outras razoavelmente. Esse foi o chapéu. Eu estou usando o chapéu do guaxinim, tá? Vamos aqui para o casaco, né? Eu estou usando o casaco que eu fiz no Gus, tá, galera? Você não precisa fazer o casaco lá no Gus. Você pode usar a gabardina ali, né? Esse casaco ali também era muito quente. E... Mas, eu estou trazendo itens também. Trouxe itens que estão no catálogo essa semana. Que é a gabardina. Que essa aí é muito quente, velho. E... Esse aqui é o traje, né? O traje não. Esse é o casaco que eu fiz no Gus. Com a pele do urso perfeito, tá? Então... Esse aí é um dos casacos mais quentes que está tendo aí, né? Para você poder se proteger do frio. E eu também estou usando esse colete também. Como vocês podem ver as especificações. Ele é quente. Então, a gente está combinando todas as peças razoavelmente quente, tá? Lembrando, nem todas são quentes. Mas, razoavelmente quente é melhor do que levemente quente. Eu acho que vocês me entenderam, né, galera? E vamos dar sequência aqui. Vamos para a camisa, né? Eu estou com essa camisa aqui, galera. Eu estou passando aqui o nome, né? Das roupas específicas. Para quem quiser copiar. Quem não quiser, não precisa, né? Você já tem a dica aí de como fazer um traje super quente. Que é olhando ali... É... O que a roupa está especificando sobre ela. Essa aqui é uma abraçadeira também quente. Como vocês podem ver, né? Ela é feita no Gus. Então, você vai precisar de ir no Gus. Lá no Gus tem a receita, né? Da pele que você vai precisar. Eu não lembro agora qual que é. Mas é simples. Só passar lá, galera. Que você vai ver as abraçadeiras. Fechou? Vamos para o próximo item. A luva. Bom, a luva, galera. Essa luva que eu estou usando é uma das mais quentes. Né? Mas eu não consegui ter uma coloração preta, né? Então, eu usei essa mesmo. Eu coloquei essa porque ela é a mais quente. Tentem usar... Né? Todas as peças que você tem aí de mais quente possível, cara. Se não, cara. Você vai estar... Né? Ferrado aí porque o frio, ele realmente, cara. Ele atrapalha um pouco a gameplay. Você tem que ficar comendo toda hora. As bases ali ficam, né? É... Se esgotando. E não é isso que a gente quer. A calça que eu estou usando, galera. É uma calça tranquila. Uma calça... É... Barata até. É essa aí. Essa é o nome. Ela está no catálogo. Passa lá se você gostou. Eu peguei aqui mais para combinar mesmo com o traje, né? Não é uma calça super quente, né? Então... É mais para combinar com o traje. E... Vamos aqui agora para a bota. Né? Eu vou colocar o nome dela aqui. Ela está no catálogo. Essa aqui, ó. Essa daí. Marquem o nome dela, galera. E eu vou mostrar agora a aparência dela. Porque eu estou com essa chaparria aqui, né? Que aquece bastante o frio aí. Essa é a bota, tá? E a chaparria que eu estou usando... Chaparria, chaparria. Essa daqui ela é bem quente também, galera. E, cara, vai tancar demais aí o frio. Fechou, galera? É... Eu acho que é isso. A gente finalizou o traje por aqui e... Assim, para quem foca em aparência, eu tenho um traje assim mais leve, menos robusto, né? Que esse camisão aí, né? É osso, né? Tem gente que não curte. Então, eu indico essa camisa aqui. Se você quiser fazer algo mais discreto, né? Ó. Essa camisa aqui também... Ela é muito boa. Agora eu não lembro se é camisa ou casaco, galera. Agora fudeu. Eu não lembro. Mas está um nome aí, galera. Ela está no catálogo também, tá? Então, ela vai deixar você menos robusto, né? O chapéu que eu indico é esse daqui também. O mais quente que está no catálogo, tá? E aí você não vai ficar tão, né? Robusto. Mas, enfim. Eu agora, galera, vim aqui para a neve, para a coulter, né? Para mostrar para vocês que, assim, esse traje, ele não é tão robusto, né? Mas ele é quente. Então, se você souber combinar as peças ali, você não vai ficar tão cheio, tão robusto. Porque tem gente que não curte. Tem gente que curte um traje mais elegante, um traje frio mais elegante. Então, esse daqui, ele vai suprir, sim, a sua necessidade aí do frio. E eu vim aqui para a coulter para mostrar para vocês que o boneco, ele ainda aparenta estar com frio, né? Mas, quando você abre aqui jogadoras estatísticas dele, está tudo normal, tá? Então, cara, eu acho que é isso, galera. Esse foi o traje. A galera me pediu o traje do frio aí. Então, aproveitei e já dei uma dica, né? De como combinar as peças. Você tem que prestar atenção ali na indicação, né? Na especificação da roupa, da peça, né? O que ela diz ali para que ela é. Se ela é quente, né? Levemente quente ou razoavelmente quente. Você tem que ficar atento a isso, tá, galera? Então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dos trajes e da dica, tá? Eu sou o Mike. Se possível, deixa like. Eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.